Alô, alô, pré-men popular Yara Everberg. Chegou a grande noite, nessa terça-feira, 18 horas, às 21 horas, no Cinema em Fio de Maricá. Era Vargas, ou melhor, entenda a Era Vargas com William Campos. A gente vai ver os antecedentes, a conjuntura mundial da crise de 29, a gente vai ver a Revolução de 30, vamos estudar o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. E dentro desse pacote, a gente vai estudar duas constituições, a de 34 e a de 37. Era Vargas sempre cai, é importante para tudo. E essa aula, inclusive, vai ter transmissão ao vivo, para quem não puder ir ao cinema. Agora, você que vai ao cinema, eu tenho uma surpresa para você. Você vai receber de presente um material muito bom da Prefeitura de Maricá. Você vai receber um encarte com 100, 100 questões de Era Vargas. Ainda tem mais um presentinho para os 50 primeiros que chegarem no cinema, que é uma trufa maravilhosa que eu comprei para vocês no colégio que meu filho estuda, aqui no Rio de Janeiro. É isso, vamos para a aula, chama a mamãe, chama o papai, chama o namorado, vamos lotar aquele cinema. Vai ser inesquecível. E eu prometo que em algum momento da aula, o Vargas vai aparecer, não pessoalmente, mas pela sua voz. Vocês vão poder ouvir como o Vargas deu o golpe de 1937. Bora estudar que o Enem está chegando. Vamos que vamos!